Os 13 vereadores compareceram na reunião da Câmara desta segunda-feira, dia 20 de setembro, e fizeram as seguintes indicações de infraestrutura. José Oswaldo Lima dos Santos, parceria do município com a Defensoria Pública de Minas Gerais, para que Nanuque seja incluída nas próximas etapas do mutirão direito de ter pai. Elienes Oliveira Santos Chigre, instalação de um poço artesiano no estádio municipal. Capina e limpeza em torno da quadra do campo de futebol do bairro Nações Unidas. Reparos na tela de proteção do campo de futebol do bairro Nações Unidas. Pintura do redutor de velocidade na Avenida Brasil, nas remediações da creche Irmã Dulce, no bairro Vila Nova. Construção de uma calçada para pedestres na rua Araçuaí, trecho que compreende a Avenida Santos Dumont e Rua Viçosa. Recolhimento de entulhos nas ruas Rio Grande do Sul e São Paulo, no bairro Vila Nova. Moção de aplausos ao senhor Almir Dias Costa. Jesualdo Pereira da Macena, restauração da ponte que liga o distrito de Vila Pereira ao assentamento Franqueza e ao município de Ecoporanga. Sidney Pereira Silva e Lote Inácio de Souza Júnior, curso intensivo gratuito de redação com duração aproximada de 15 a 20 dias, para estudantes da rede pública que vão participar do Enem 2021. Sidney Pereira Silva, revitalização da escadaria Franchape, com instalação de bancos e nova iluminação. Elson de Souza Lima, adequação do município para o cumprimento do dispositivo da Lei Complementar Estadual, nº 165, que amplia de 5 para 20 dias o período de licença maternidade para servidores públicos. Moção de aplausos à ABB Comunidade. Informações sobre o andamento de todas as emendas e verbas parlamentares com data, valores, qual deputado, se já foi usado ou não, extratos de contas que foram depositadas de 1º de janeiro de 2020 até a presente data, iluminação pública do cemitério e do campo de futebol do distrito de Vila Gabriel Passos, capina limpeza em pintura dos meio-fios no distrito de Vila Gabriel Passos. Frank Albert Garcia, reitera a solicitação de execução em caráter de urgência urgentíssima o serviço de restauração da pavimentação da Rua Olival Mendonça, no bairro Vila Esperança, nas remediações da Escola Estadual União Benicente Operária, determinar ao setor competente da Prefeitura que viabilize em caráter de urgência as providências necessárias para o recolhimento de animais soltos nas ruas do centro e dos bairros da cidade. Djalma Moreira, poda de árvores na Rua Coronel Orlando Romero, nas remediações do número 386 a 390, no bairro Nacnuque, reitera a solicitação de construção em uma escadaria na Travessa Coronel Orlando Romero, no bairro Nacnuque, reitera a solicitação de substituição das luminárias no campo de futebol do bairro Nacnuque, reitera a solicitação de instalação de iluminação pública no cemitério municipal, localizado no bairro Nações Unidas, conhecido como Cemitério Novo. Auxílio Financeiro Integral ou Parcial do município de Nacnuque, ao transporte de universitários residentes em Nacnuque, que estuda em outras cidades. Bruno Salomão dos Santos, construção de redutor de velocidade na Rua da Civargas, nas remediações do número 584, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Capira e limpeza em torno da quadra do bairro Nações Unidas, localizada na Rua Espanha. Instalação de braços e luminárias nos postes de energia elétrica, localizados na Rua Doutor Nicomedes, no bairro Estela Matutina. Solicita informação da Secretaria Municipal de Obras sobre quais medidas são tomadas quando a Copasa deixa a obra sem concluir ou incompleta. Indica que a Secretaria Municipal de Obras solicite indenização à Copasa pelas obras e serviços inacabados ou feitos de forma irregular. Moção de aplausos a Georgina Esteves Silva, Carlos Gomes Luiz, Lília Aparecida Santos, Luiz Geraldo de Jesus Gomes, Braulino Pereira Neto e Poliana Soares Novaes. Mesmo reforcei o pedido, a integridicação, correr atrás de algumas coisas que a gente conversou na Prefeitura, na região, a respeito do transporte aos universitários de Nanuco. Agora eu vou esperar a gente conversar para estar resolvendo essa situação ou tentar resolver. E outra indicação que a gente fizemos aqui, reiteramos a indicação da construção de uma escadaria ali no Nacnuco, onde a população do Nacnuco sofre bastante com aquela rua sem acesso, a gente vai tentar fazer aquela escadaria. Outro é a iluminação da praça e do campo do Nacnuco também, que a população tem nos cobrado bastante ali, a gente sentar com o prefeito para a gente tentar resolver aquela situação ali. A situação foi muito importante, mais uma vez, atendendo os pedidos da comunidade, fizemos pedidos e também, mais uma vez, cobrando providência acerca da Copasa. Como nós temos esforçado nesses últimos tempos aqui sobre esse assunto, tem percutido na cidade e hoje eu fiz uma solicitação, fazendo a solicitação da Secretaria de Obra, que venha fiscalizar as obras da Copasa na cidade. Então, a gente tem visto o absurdo que está aí na cidade, onde a Copasa abre buraco daqui e dali. Pegamos exemplo em reuniões passadas aqui, como da Rua Água Sormosa, o que ela fez ali. E outros lugares que nós temos cobrado e fizemos esse pedido aí que a Secretaria de Obra vem entrar, pedindo indenização pelo que ela tem feito na nossa cidade. Os caros moradores pagam seus IPVA, pagam IPTU, pagam tudo em dia. E nós temos que ser dignos de ter ruas melhores, de ter do melhor, porque embora nós somos cidadãos e pagamos um alto preço de imposto no nosso Brasil, nós queremos o melhor. Nós estamos lutando, unidos, essa casa está lutando. Assim como eu cobrei antes de ser vereador, agora eu estou cobrando. Feio ficaria ficar calado, mas estamos aqui abrindo nossa boca e pedindo ao Executivo que venha resolver isso o mais rápido possível. Então, juntos somos mais forte.